Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao passo a passo. Neste vídeo, eu vou demonstrar como resolver esta integral aqui. Para resolver a integral de x² vezes seno x dx, eu vou aplicar a propriedade de integração por partes. Para ser o meu u, eu vou escolher x². Para ser o meu du, que é a derivada de u, vai ser a derivada de x², portanto, 2x vezes dx. Meu dv vai ser o seno de x. O meu v é o quê? É aquilo que eu preciso derivar para ter o meu dv. A derivada do cosseno de x é menos seno de x. Portanto, se eu derivar o menos cosseno de x, eu vou ter o quê? O seno de x positivo. Portanto, o meu valor de v vai ser este aqui por causa disso. Agora, eu vou aplicar aqui a propriedade. Bom, aplicando, eu vou ter o quê? Que x² vezes seno de x dx vai ser igual ao quê? O meu valor de u, x², vezes o meu dv, não, vezes o meu v, menos o cosseno de x, menos a integral do meu v, menos o cosseno de x, vezes o meu valor de du, que é o quê? 2x dx. Simplificando aqui, ajeitando, eu vou ter isto aqui. Aqui está positivo por quê? Se aqui é negativo, aqui é negativo, menos com menos, mais, não positivo. Então, vou ter duas vezes, x vezes o cosseno de x dx. Agora, eu vou resolver esta parte aqui primeiro, para depois resolver o resto. Bom, para resolver isto aqui, eu vou aplicar de novo a propriedade de integração por partes. Vamos lá. Eu vou escolher o quê? x para ser o valor de u. Meu du vai ser a derivada de x. Derivada de x é 1, portanto, ele vai ser igual a dx. Meu dv vai ser o cosseno de x. O meu v é aquele que eu preciso derivar para dar o meu dv, portanto, seno de x. Tendo chegado aqui, eu vou fazer o quê? Aplicar aqui na integral. Então, eu vou ter u, seno de x, vezes o meu valor de v, seno de x, não, u, x, meu valor de v vai ser o quê? Seno de x, portanto, u vezes v. Menos a integral do meu valor de v. Meu valor de v é seno de x, vezes o du, que é dx. Agora, tendo estabelecido esta relação aqui, eu vou voltar a integral anterior, né? Que é o do exercício aqui. E vou substituir esta parte aqui e lá. Então, vamos lá. Eu vou ter o quê? Estava aqui assim, né? Duas vezes a integral de x, vezes o cosseno de x, dx. Eu vou substituir este valor em duas vezes o cosseno de x, dx. Então, eu vou ter duas vezes, x vezes o cosseno de x, menos a integral de seno de x, dx. A integral de menos seno de x, dx, a integral de seno de x, é menos o cosseno de x. Eu vou deixar o passo a passo aqui no card, de como chega-se nesse aqui, menos o cosseno de x, né? Aqui, eu vou fazer de imediato, para o vídeo não ficar muito extenso. O resto aqui, é só copiar, porque aqui segue o mesmo. Aqui, vai ficar desse jeito, então. Duas vezes, x vezes seno de x, menos o valor da integral de seno de x, dx, menos o cosseno de x. Ajeitando o sinal, vou ter aqui, mais o cosseno de x. Agora, finalizando, eu vou ter que a integral de seno de x ao quadrado, vezes seno de x, dx, vai ser igual a menos x ao quadrado, vezes o cosseno de x, mais duas vezes x, vezes o seno de x, mais duas vezes o cosseno de x, mais a constante. Esta aqui é a resposta final.